Nós abrimos esta edição do CNN Prime Time, mostrando a posse de Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver então como ficou a composição do Supremo, mas agora relembrando os presidentes que indicaram cada ministro que está lá na corte. Começamos com Gilmar Mendes, que foi escolhido por Fernando Henrique Cardoso no ano de 2002. Depois vem Lula, que no seu primeiro mandato como presidente, escolheu Carmen Lúcia em 2006 para compor o Supremo Tribunal Federal. Depois, no segundo mandato, Lula escolheu Dias Toffoli em 2009 e agora, no seu terceiro mandato, Cristiano Zanin. A ex-presidente Dilma escolheu Luiz Fux em 2011, Rosa Weber em 2011 também, Luiz Roberto Barroso em 2013 e Edson Fachin em 2015. Michel Temer escolheu apenas um ministro, Alexandre de Moraes em 2017 e Jair Bolsonaro dois ministros para a Suprema Corte. Castro Nunes Marques em 2020 e no ano seguinte, 2021, André Mendonça.